Você quer saber quais foram os meus produtinhos favoritos de make do ano de 2019? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Se a gente ainda não se conhece, muito prazer. Meu nome é Deusa Constanzi, eu sou consultora de imagem e estilo, apaixonada por beleza, e aqui nesse canal a gente fala sobre moda, beleza, estilo de vida, tudo que envolve o universo feminino. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram os meus produtinhos favoritos no ano de 2019 pra fazer minhas makes aí ao longo do ano. Eu vou mostrar pra vocês em ordem, tá, de uso, na ordem que eu uso pra fazer a minha maquiagem, e vou deixar também aqui embaixo no box de informações os links de todos eles que eu encontrar pra comprar online. Combinado? Agora bora ver essa lista aí. Começando pelo primer. Eu uso primer todos os dias pra fazer minha maquiagem, porque normalmente eu saio super cedo de casa, volto super tarde, preciso sempre estar com a pele bonita no lugar o dia todo, então o primer pra mim é um produto super importante pra minha maquiagem durar o dia todo, ficar bonitinha no lugar, poder fazer fotos, vídeos de forma segura. E recentemente, não tem muito tempo, deve ter aí uns três meses mais ou menos, eu recebi a linha completa Too Faced Peach. Eu fiquei apaixonada pela linha toda, obviamente, mas o primer, gente, roubou o meu coração. Eu usava outros primers no meu dia a dia, mas desde que eu experimentei esse bonitinho aqui, olha, não tem igual até agora, virou assim o meu primer favorito da vida. A hora que você passa ele, primeiro que ele deixa a pele com uma sensação geladinha, de pele fresca, sabe? Como eu tenho pele oleosa, isso pra mim conta bastante. Outra vantagem dele é que ele minimiza os poros, mas não tem aquela sensação de produto siliconado, sabe? Que abafa a pele, muito pelo contrário, eu sinto uma hidratação fresquinha quando eu passo ele. E ele ajuda muito a make a durar, ficar no lugar, a base fica bonita. Todas as bases que eu usei com ele, nenhuma ficou ruim, nenhuma ficou craquelando, muito pelo contrário. Deixou a pele muito bonita, com aspecto muito bom e durou o dia todo. Eu, pelo menos, uso bem pouquinho, só na zona T, que é pra dar uma disfarçada mesmo nos poros e segurar a make. Agora indo pra base. Minha base favorita do ano, sem dúvida nenhuma, foi a base L'Essencial de Guerlain. Sério, gente, o acabamento dessa base é de outro mundo. Eu acho a cobertura dela maravilhosa, a duração dela incrível, o efeito que ela dá na pele é um efeito de pele de rica, de pele sedosa. Nem mate, nem totalmente viciosa. Ela deixa a pele com aspecto de pele mesmo. Corrige muito as imperfeições, cobre muito. Acho que é a melhor base que eu já usei até hoje. A única desvantagem dela, acho que eu já falei isso no vídeo de bases favoritas, é que ela tem um cheirinho, uma fragrância um pouquinho forte. Então nem todo mundo pode gostar disso. Mas é um cheirinho de rica, sabe? Fragrância de Guerlain. Então essa daqui com certeza foi minha base favorita do ano. Inclusive pra quem não assistiu ainda, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre bases, as minhas bases favoritas pra pele madura, tá bom? Vou deixar aqui no box de informações também um link pra vocês conferirem. Seguindo a ordem aí, agora vamos falar de corretivos. Corretivo, gente, eu não consegui escolher um único pra ser o meu favorito do ano. Tenho dois favoritos nesse quesito de corretivos, que são o Born This Way também, da Too Faced. Ele é um corretivo assim, desse tipo pincel, sabe? Que parece de batom. Gente, a cobertura, o acabamento é maravilhoso. Ele é um multi-sculpting. Ele tem uma cobertura super alta, ou seja, corrige mesmo a olheira, as espinhas, as manchinhas, as marcas. E com ele você pode construir o rosto inteiro. Então, se você compra várias cores, você consegue até fazer contorno as coisas, porque ele não é aquele tipo de corretivo que fica molinho, que fica muito hidratante. Porém, apesar de ter essa textura mais mate, de ser mais sequinho e se comportar bem na pele do rosto todo, ele não craquela nas linhas finas dos olhos. Que é um problema que eu julgo muito grave, pelo menos pra mim aqui. Não é qualquer produto que assenta bem, porque eu tenho muita linha de expressão, principalmente essas aqui, ó, embaixo da área dos olhos. Ainda não descobri como corrigir. O Dr. Fernando tá me ajudando aí nessa luta. Mas esse corretivo é muito maravilhoso, por isso. Ele dá aquela ajeitada, assim, deixa a pele perfeita, sabe? Fica incrível, fica sensacional. Porém, ele tem uma cobertura um pouquinho mais pesada, assim, sabe? De pele, como é que eu vou dizer? De pele festa, de pele perfeita. Esse é o acabamento desse corretivo da Too Faced. Que é excelente pra fotos, pra eventos, incrível. Mas no dia a dia, pra quem gosta de um visual mais natural, mais leve, talvez sinta que fique um pouquinho mais pesado, sabe? Por isso que eu venho com o meu outro favorito no quesito corretivos. Que é o Boing da Benefit. Esse corretivo também tem uma super cobertura. Também não craquela nas linhas finas. Só que ele é um pouquinho mais cremoso. Então ele dá um acabamento um pouquinho mais natural. Esse daqui é bem mate. E esse daqui, eu sinto que ele é um pouquinho mais leve. Então pro dia a dia, eu tenho usado muito o Boing como corretivo. Esse daqui também não craquela. Não acumula nas linhas finas. É maravilhoso. E quando eu quero aquela pele de festa mesmo, poderosa. Eu venho com o Born This Way da Too Faced. Agora no tópico pós translúcidos. Nem sempre eu uso pó pra poder matificar a pele toda. Mas eu sempre, sempre, sempre selo o corretivo. Apesar desses dizerem que não precisam selar, eu me sinto mais segura quando eu venho e dou aquela seladinha no corretivo. Pra deixar tudo no lugar o dia inteiro. E obviamente que eu vou mostrar pra vocês aqui o meu favorito da vida. O pó translúcido da Laura Mercier. Gente, sério. Esse pó muda a maquiagem de qualquer pessoa. Se você tiver com uma base não tão boa. Se você tiver com um corretivo não tão bom. E você vem com esse pó, ele transforma a sua pele. Ele salva a sua maquiagem. Quando a minha maquiagem não tá muito legal, eu uso ele pra ela ficar bonita. Então, esse pó é realmente vida. Essa embalagem que eu tô mostrando aqui pra vocês é uma embalagem especial, tá? De final de ano. Eu ganhei ela ano passado, da marca. E eu não queria nem ter aberto. Eu queria ter guardado ela pra poder colecionar. Acho que inclusive daqui pra frente não vou mais usar. Vou deixar ali guardadinho. Porque é uma embalagem muito linda. Mas o pó, o efeito desse produto, sério, é sensacional. Ele muda a maquiagem de qualquer pessoa. Não acumula nas linhas finas. Dá uma ajudada a deixar a pele com aquele efeito de Photoshop, sabe? Aquele efeito de pele perfeita. Sem pesar. Então, até no dia a dia, quando eu uso um corretivo um pouquinho mais leve, eu venho pra selar a pele com ele. É muito maravilhoso. Agora no quesito sobrancelhas. Bom, eu vou falar pra vocês de um queridinho mesmo, de muitos e muitos anos, que é o Precisely My Brow Pencil. Esse lapizinho aqui é o que eu uso pra corrigir a minha sobrancelha todos os dias. Eu acho ele muito maravilhoso. Ele é muito prático. Eu gosto de maquiagem que não seja muito complicada, principalmente no dia a dia. Produtos fáceis de usar. E esse daqui é exatamente assim, ó. De um lado, ele vem com o produto bem fininho, olha, na ponta. Então, você consegue corrigir as falhinhas da sua sobrancelha. Consegue preencher, né, o que tá faltando. Dá uma mudada no desenho. Fica super natural. Tem uma variedade incrível de cores. Então, com certeza, você vai encontrar a cor perfeita pra sua sobrancelha. Eu gosto de usar a número 3. Essa cor 3, que ela é um pouquinho mais quente. Mas quando eu tava com a sobrancelha com a micro errada, era o que ajudava a aquecer um pouquinho a minha sobrancelha. Talvez agora eu mude de cor, porque tô tirando ela. Esse produtinho é muito sensacional, por ser prático, pequenininho. Dá pra carregar na bolsa o dia inteiro. E aqui do outro lado, olha, já tem a escovinha, que é pra eu conseguir esfumar os risquinhos que a gente faz com a sobrancelha. Eu amo esse lápis, claro, né, que ninguém é perfeito, tem um defeito, é que ele acaba. Isso é muito triste quando acontece. Agora, seguindo pra contorno, quesito contorno. Eu vou mostrar aqui pra vocês um produtinho que, pelo menos no site, tá esgotado já há bastante tempo. Eu não sei se vai ter reposição. É um produto que eu tenho usado, realmente, todos os dias. Que é a paletinha da Becca. São duas amigas que fizeram uma coleção de maquiagens. A Khloe Kardashian e a sua melhor amiga, Malika. Cada uma fez uma paletinha de contornos. A Khloe é loira, né, e a Malika é negra. Então, essa daqui é a paletinha da Khloe, que ela tem uns tons um pouquinho mais claros. São ideais pra peles claras, né, e médias. E a paletinha da Malika, ela tem uns tons um pouco mais escuros. Mas com contorno, blush, dois tons de blush e um tom de iluminador. Eu uso todos os produtos, mas especialmente o contorno, pra mim, é o que dá mais certo com o meu tom de pele. Acho super fácil de esfumar. É um produto gostoso de usar, que nem que você queira errar, você não consegue, sabe? Então, acho ele muito prático, muito maravilhoso. E eu acabo usando, às vezes, até nos olhos, assim, antes de aplicar a sombra. Porque eu gosto de fazer essa misturinha de cores. A mesma cor que eu uso no rosto, eu dou uma repetida ali no olhar, pra dar uma conectada, sabe, na maquiagem. Então, eu acho sensacional. Esse daqui, sem dúvida, foi um dos meus produtos favoritos do ano de 2019. Dá pra ver, né? Que tô usando pouco. Já tá até velha a paleta, queria muito ter estoque dela, viu? Se alguém encontrar pra comprar ainda em loja física, aproveita. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se eu encontrar online, mas eu acho difícil. Agora, continuando, blush favorito. O meu blush favorito, na verdade, é uma paleta de blushes. Que é esse daqui, da Kiss New York, da RK by Kiss. Gente, eu simplesmente tenho amado os tons desse blush. São tons de coral, que lembra até aquele orgasmo da NARS. Três tons corais e um clarinho, que serve como iluminador. Mas esses tons de blush, eu amo fazer uma misturinha e usar tanto na bochecha quanto nos olhos. Eu faço muito isso, sabe? Eu uso produto de olho na bochecha, produto da bochecha no olho. Gosto de fazer essa mistura, porque eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente compra de todas as formas possíveis, né? Afinal de contas, é um dinheirão. Iluminadores. O ano de 2019, foi difícil eu escolher uma paletinha só de iluminador. Eu ia trazer mais uma aqui. Essa daqui, na verdade, tem sido a minha favorita dos últimos tempos. Comprei ela há pouco tempo. Mas, gente, sério, uso ela em todos os lugares. Uso pra iluminar, uso no cantinho interno do olho, uso em cima da sombra, uso embaixo da sombra. Meu, até em cima do batom pra iluminar. Que é essa paletinha de iluminadores da Dior. Ela é muito, muito versátil. Esse bronze aqui, ó, eu uso muito de sombra. Acho que fica maravilhoso se misturar com o rosa ou com o dourado. Fica super, super lindo. Uso demais. Acho que deixa um acabamento iluminado mais chique, elegante, sabe? E muito fácil de usar. Eu adoro iluminadores em pó. Eu acho prático. Passo por cima de tudo. Sensacional. E apesar de ser Dior, eu não acho o preço tão caro como algumas outras paletas que a gente vê por aí. Essa linha Dior Backstage é uma linha mais leve, digamos assim. Então, apesar de ser Dior, eu acho o preço dela super bom e super justo. Uma paleta internacional com produto de qualidade. Agora indo pra sombras de olhos. O que eu vou te trazer aqui, na verdade, não são sombras. São iluminadores da marca de uma amiga minha, da Mari Dalla. Ela é uma blogueira maravilhosa. Ela também é consultora de imagem e estilo. Monta looks lindos no Instagram. Ela é toda vibes alegre, assim, sabe? Ela tem uma energia maravilhosa. Ela é super contagiante, assim, a alegria dela. Ela é bem sereia, sabe? Frequenta muito praia e tal. E ela lançou recentemente uma linha de maquiagem com iluminadores e batons. Porém, esses iluminadores, gente, além deles serem maravilhosos pra gente usar na pele, embaixo da base, fica super bonito. Eu tô viciada e uso todos os dias na minha make dos olhos. Então, eu transformei os iluminadores da Mari Dalla em minhas sombras favoritas no dia a dia. As que eu mais uso, Sunrise, uma marronzinha, assim, meio cor de bronze. Eu gosto de usar na pálpebra toda. Rainbow, que é um tom de rosê, eu gosto muito de usar nos cílios inferiores. Acho que fica lindo, dá um toque super bonito, um toquezinho rosé gold, sabe? Embaixo dos olhos. No cantinho interno, eu faço uma misturinha dessas duas. Ocean e a Pineapple. A Ocean é essa branquinha e a Pineapple é a dourada. Eu acho que fica um mix super lindo nos olhos. E eu tenho usado todos os dias. É muito prático, porque você passa com o pincel e espalha com o dedo. Muito prático. A gente faz a make em pouquíssimos minutos. Fica com uma make linda, iluminada, bem a cara do verão que tá por aí. Então, achei sensacional. Mari, parabéns, amiga, pela sua linha que tá maravilhosa. Eu tô apaixonada pelos seus iluminadores todos os dias. Agora, seguindo em olhos, mas indo pra delineadores. Quem me conhece sabe que eu amo usar delineador. Eu gosto de delineador bem delicadinho, assim, no finzinho do olho, no dia a dia. E quando é pra ir pra uma festa, pra um lugar mais bafônico, eu já venho e capricho no delineado. Pra pôr com cílião postiço incrível. Eu tinha um delineador específico favorito da vida, muito bom, inclusive. Mas aí eu ganhei esse daqui de Laura Mercier. Gente, esse lançamento é um novo lançamento. Tem pouquinho tempo que ele surgiu no mercado. Simplesmente é o melhor delineador que eu já usei na vida. Ele não borra. Sabe quando mancha? Às vezes você chora, molha o rosto. Não, ele não mancha. Ele é a prova d'água. Ele tem o pincel super fininho, é super pretinho. Ganhou meu coração, assim. Virou um dos meus queridinhos do ano, com certeza. Olha, a pontinha dele é bem, 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 bem fininha. Eu consigo fazer tanto aquele delineado bem fininho, bem delicadinho no final dos olhos. Como fazer um super delineado. É maravilhoso. E de um jeito fácil. Agora vamos pra máscara de cílios. Pra máscara de cílios, eu vou ter que bater palmas pra Essence. Que criou essa máscara, a You Better Work. Gente, essa máscara de cílio não tem defeitos pra mim. Eu já tenho até estoque dela. Ela é muito maravilhosa. Maravilhosa, porque ela deixa o cílio super pretinho. Ela curva o cílio, dá volume, alonga. E é a prova d'água. Eu tenho um problema que eu lacrimejo muito os olhos. Eu acho que meu olho é seco. Então eu acabo lacrimejando demais. E se a máscara não for a prova d'água e boa, eu fico toda borrada. E essa daqui é simplesmente sensacional. Eu comprei um dia na Miniso, acho que foi de, sei lá, 30 reais. E fiquei apaixonada. Simplesmente virou a minha máscara favorita. Não vivo mais sem. Agora vamos falar de batom. Batom eu também tenho aqui uma indicação pra fazer pra vocês. De outra amiga minha. Essas minhas amigas estão muito empreendedoras, gente. Impressionante. Esse daqui é o batom da Nathana de Leon. Minha amiga. Ela é do Sul. Maravilhosa, linda. Parece uma Barbie. Ela lançou também uma coleção de batons. Que é a Nathana de Leon Beauty. São quatro cores de batom. A Nude, que é a 02, é a minha favorita. É a que eu uso praticamente todos os dias. Esse batom é muito lindo. Eu amo a fórmula dele. Porque ele tem uma fórmula muito fininha. Muito leve. Sabe quando você não sente que você tá de batom? Que pesa. E ao mesmo tempo ele tem uma pigmentação incrível. Uma fixação sensacional. O pincel dele, tudo, é muito fácil de usar. Tanto que eu não sou muito de usar batom vermelho. Essas coisas. Quando eu vou usar um batom vermelho, ou eu uso esse da Nathana, ou uso da Maridala também. Que também tem uma fórmula incrível. Porque eu não sinto que eu tô de batom, sabe? Aquele batom pesado nos lábios. Amiga, parabéns. Esse seu Nude 02 é a minha cor e a minha fórmula favorita do ano. Pra finalizar, o meu último produtinho favorito do ano. Essa Glow Mist. Com própolis e óleo de argã. É da Pixi. Além de fixar a maquiagem, deixa a maquiagem com um glow. Uma carinha de pele natural, sabe? Ao longo do dia, se você sente que a pele tá ficando meio cansada. Que a make tá ficando meio cansada. É só dar uma espirradinha nesse... Assim do rosto. Que até a fragrância, até o cheirinho dá uma alegria, sabe? Dá pra fazer aquela aromaterapia. Uma delícia. Pixi também não vende aqui no Brasil. Mas temos Lujinha Maravilhosa no Instagram. Que foi quem me mandou de presente. E me fez me apaixonar, né? Maravilhosa. A C do Que Beleza Beauty. Eles são especializados principalmente em produtos coreanos, japoneses. Eles entendem de tudo. É só você perguntar ali em inbox pra eles no Instagram. E eles enviam também pro Brasil inteiro. Muitas marcas, tá? Só vocês darem uma olhada lá. Que eles têm muita coisa disponível já. Ou até por encomenda. Eu acredito que ela trabalhe também por encomenda. A loja física fica aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Mas eles enviam pro Brasil inteiro. E eu tô apaixonada por essa aguinha de beleza aqui. Antes a minha favorita era de cauda ali. Mas além de ser muito cara, né? A Pixi. Maravilhosa. Também tem aí os mesmos benefícios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dos meus favoritos. Me conta aqui se vocês já usam algum desses produtinhos. Se vocês gostam deles. Ou se você tem vontade de experimentar algum deles, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu tô louca pra fazer um sorteio pra gente aqui no YouTube. Tô pensando aí, tô organizando como que eu posso fazer isso. Pegar um monte de desapegos agora no final do ano. Vou fazer uma limpa. Porque como vocês viram aí, eu tô comprando um apartamento novo. Estamos em reforma. Então eu vou dar uma limpa nas coisas. Vou dar uma limpa na minha penteadeira. E tô querendo fazer um sorteio de desapego aqui pra vocês. Então me ajudem aí a pensar num esquema. Se vocês já sabem como que faz isso, me ajudem aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ficar super feliz de presentear seguidoras ativas aqui do YouTube, tá bom? Aproveitem pra deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí. Me segue também lá no Instagram que todos os dias tem novidades incríveis. E um super beijo. Até o próximo vídeo. E um super beijo.